E agora é hora de você ganhar um presente aqui do Vida e Saúde. Quero te oferecer totalmente de graça essa revista Fique Leve. É uma revista que traz orientações para tornar a sua vida mais leve, mais saudável, saúde física, mental e também espiritual. E olha só como você faz para poder receber essa revista aí na sua casa. Você tem três maneiras. A primeira delas é no WhatsApp, o nosso DDD é o 12 e o telefone é 982-444-449. Se você preferir ligar, o DDD também é 12, 21 27 31 21. E a terceira forma é como? É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e aí você vai ser direcionado para um site e aí vai solicitar então a sua revista Fique Leve e vai chegar na sua casa totalmente de graça. Vamos comer, gente? Agora é hora da nossa receita. Bolacha ou biscoito, Patrícia? É uma bolachinha. Você sabe que na minha terra, quando é meio achatadinha assim, um cookie, é uma bolacha. Então hoje você vai admitir, é uma bolachinha. Isso. Vamos começar. Hoje eu vou pôr a mão na massa. Mas aí, gente, vocês decidem se é cookie, se é bolacha, se é biscoito, como diz o carioca. Vamos aos ingredientes, que isso aqui é importante, viu? Vamos lá. A gente separou aqui uma banana madura amassada, tem 3 quartos de xícara de coco ralado, 1 quarto de xícara de aveia, raspas de laranja a gosto. Só isso, né, Pati? Só isso. Tem aqui, ó, 1, 2, 3 ingredientes. 4, vai, com a raspinha de... Ó, grudou aqui. A gente já começou bem, já não começou, não sabendo colocar a luva. Eu falei assim, a Arlete, muito fácil. Olha, a Arlete fez pra mim aqui, antes de começar o programa, ela falou, olha, é assim, ela me mostrou o ponto, a textura, só que a pessoa é meio enrolada pra colocar a luva. Mas a gente vai conseguir, temos bastante tempo, não é, diretor? Agora, esse negócio do ponto é muito importante, gente. Quantos minutos, diretor? Ó, não vai, a luva não vai, gente. Ah, a gente tem muito tempo. Eu lavei a mão, então, olha só, eu lavei a mão, eu não vou colocar a luva, porque eu não vou conseguir colocar a luva. Gente, então, lavou mesmo, tá? Aqui, ó, tem água, tá? Tudo de verdade, esse cenário do Vídeo Saúde é muito incrível. E a gente... Começa fazendo o quê, Pati? Amassando a banana? Amassando a banana. E o bom é que assim, ó, sempre que a gente vê a receita aqui no Vídeo Saúde, é com umas vasilhinhas invocadas, né? Se não tiver esse bowl todo bonito aí, gente, vai no prato mesmo, aquele prato ali do Doralex. É, mas se for, ou então, ou então pode ser uma bacia também, normal, né? Porque eu acho que vai colocando os ingredientes, se não tiver espaço, se for no prato, vou tirar um pedacinho aqui do bumbum da... E essa receitinha, eu tô até olhando ela aqui e já pensando, acho que o Otto vai gostar, hein? Então, a gente que tem filho, é, lá em casa a gente já tá não tão natural, né? Porque o meu filho mais novo, o Tiago, ele teve alergia à proteína do leite, né? Então foi muito difícil tirar leite, tudo tem leite, a gente só faz ideia como é que são essas coisas quando a gente vivencia, né? E aí eu me aventurei, uma vez eu vi aqui uma receita de uma bolachinha também com passas e tudo mais, mas não ficou tão gostosa, assim, achei meio dura, né? E a Arlete estava me explicando hoje, a gente ainda não chegou nesse passo, né? Mas ela falou que não precisa ficar muito tempo no forno, porque ela é mais molhadinha mesmo, né? Então a banana, ela é mais cremosinha e se a gente coloca muito tempo, ela vai ficar esturricada, né? Ah, o segredo, isso aí que você colocou agora é o coco ralado, é isso? Coco ralado, qual que é a quantidade, vamos repassar? Aqui do coco ralado são 3 quartos de xícara de coco ralado. E também temos a aveia, aveia em flocos, é bem pouquinho, né? Só misturar todos os ingredientes, eu vou colocar a mão, porque ela falou pra mim o seguinte, chega um momento que os ingredientes não se misturam mais e de alguma maneira a gente precisa do calorzinho da mão, né? Pra conseguir chegar... Ah, eu esqueci das raspas... Essa é de limão ou de laranja? Raspas de laranja. Essa é de laranja, mas ela foi o que pode ser de limão. Pode ser de limão também? É, é só pra dar um saborzinho, não é nada tão... Olha só, vou te ajudar aqui. Ninguém quer você parar, não. Você vê como eu sou parceira, né? Eu vou colocar aqui na pia, que já é pra te ajudar. Você não quis fazer o exercício comigo, Patrícia? Mas eu tô aqui com você na cozinha. Olha só, que legal, vai ficando... Traz a forma mais perto. Vai ficando homogêneo, né? Ó. Tem interação, Suza. Isso, então deixa eu ler, eu ia te ajudar aqui com essa forminha, mas vamos lá então. Quais são as interações que a gente tem aí na tela? Vamos lá. Anika, participa com a gente agora, hein? É, olha só o almoço do Dia das Mães que a Teru pediu pra mandar. Gente, que delícia. A Mari, ah, que bonitinha. Oi, tudo bem? Minha mãe ama coco, então fiz a torta que vocês ensinaram. Ficou uma delícia. Manda um abraço pra minha mãe, ela se chama Margarida. Margarida, um beijo. Acho que a Margarida é essa da foto, né? A Mari mandou a foto da mãe dela. Um beijo pra você. A Adriana de Santo André, em São Paulo. Dia das Mães com torta especial de maçã. Gente, que torta bonita. Olha, a galera aprende mesmo. Dia Santa Lemos. Patê de tofu com manjericão, sal e azeite. Hum, que delícia. Amo o patê. Conceição, a nossa última interação aqui. Fiz a torta de coco, assisto esse programa diariamente e faço as receitas. Amo muito. Deus abençoe todos vocês da Novo Tempo. Amém. Ó, Conceição, que bom ter a sua participação com a gente sempre. É muito legal, gente, ver vocês fazendo essas receitinhas em casa e mandando foto da receita. Ficou muito boa. Muito bonitas as fotos, né, Patrícia? Olha, bem bonitas. E que testamos? Ficou muito inspirada. Terminei, terminei. Vou dar uma achatadinha. É, a gente faz umas bolinhas, se quiser eu posso fazer uma aqui e depois dar uma achatadinha. Sem neura de ficar perfeito, né, Patrícia? Sem neura, mas os darletes já estão perfeitos aqui. E aí, gente, a Paty vai levar isso ao forno pré-aquecido, tá? Isso é importante de dizer. Tem que estar pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 20 minutos vai ficar esse tempo ali no forno, né, Patrícia? Deixa pré-aquecido aí alguns minutinhos. De 5 a 10 minutinhos eu acho que tá... Depende do forno, né? Cada forno, cada casa, as pessoas conhecem. Mas o importante é que... Ah, e uma coisa interessante também é a gente colocar o papel manteiga pra não grudar, né? Não tem óleo, não tem nada, então a gente põe o papel manteiga e faça... E faça do seu jeito, né? Não vou nem mostrar muito o meu. Então deixa eu repetir. Esse tempo aqui que eu acho que é importante, né? Fogo a 180 graus por aproximadamente aí 20 minutinhos. Lembrando da dica que a nossa queridíssima Masterchef, Patrícia, Claro, sob a orientação de Arlete, é claro, né, gente? Sob a orientação de Arlete, dizendo aí pra não deixar ficar... Chegar naquele ponto de tão assado, porque ela tem que ficar mais molhadinha ali, mais molinha. Vamos sentar pra comer? Agora eu vou poder... Vamos comer, né, gente? Porque eu já fiz exercício aqui, já queimei as minhas calorias, se bem que isso aí tá tudo saudável, né, Patrícia? Não, esse dá, é um pós-treino, diria o Chacolinha. Gente, agora que eu... Agora que... Gente, é verdade, olha só, nosso diretor tá aqui falando uma coisa importante. Esse pão que a gente come aqui, né, Pat, é de um parceiro nosso, bendito seja. Gente, os pães deles são realmente incríveis. Temos aqui também uma gelainha super bom pra acompanhar, deixa eu ver de que que é essa. A Mora, hum, eu gosto dessa aqui muito. Esse chá maravilhoso que a Arlete fez. Esse chá, diretor, de que que é, hein? É chá surpresa, a gente pode saber. Não, acho que deve ser de abacaxi. Abacaxi? Olha. Não, eu acho que é assim. Tá vermelhinho? Hum, vamos ver, a gente vai provar. É chique, você viu aqui. Ninguém viu, né, Suza? Gente. Eu queria tirar o negócio. Patrícia, a gente não foi criada na etiqueta, né, amiga? A gente veio do interior. Vamos provar. Experimentar. Ele fica meio, ó, douradinho dos dois lados. Acho que tem morango. Esse aqui pode rodar, né? Olha, não tem açúcar nenhuma, né, Pati? Só da banana. Agora que eu me toquei disso. As raspas de limão, de laranja, dão um toquezinho assim. Muito. Não deixa amarro. Meu Deus, a gente tem interação. Tem interação. Vamos ver se a gente consegue falar aqui. Jogar com o dedo de um lado. Quem consegue falar? Consegue, Patrícia? Aline e Carla. Olá, meninas. Minha mãe fez esse delicioso biscoito de maracujá com coco. Bem parecido, né? Inspirado na receita da Teru. É verdade. Saúde e bênçãos para vocês. Um abraço a todos e uma ótima recuperação para a Teru. Muito obrigada, Aline. A Sônia. Ô, bolinho de fubá. Tarde não tem como, né? Assim você ganha da gente. Olha, fiz bolo de fubá muito bom. Que delícia. Você está ligadinha nesse programa. Que delícia ter você, Sônia. Amo. Estamos nos alimentando melhor porque aprendemos muito com a Teru. Beijos. A Teru é fenomenal, gente. Ela também ensina para a gente aí na vida pessoal. É bom demais. Nossa, a pessoa é criativa. A próxima, Pátia. Olha, queria que vocês se inspirassem. Dá uma olhadinha lá no YouTube também. Tem outras receitas. Tem várias receitas, né? E tem o nosso Instagram também, né, Pátia? É legal. Arroba Vida e Saúde NT. Lá também tem a foto. E aí tem os ingredientes e o modo de fazer. A questão do YouTube é legal porque aí a pessoa vai fazer junto com a Teru. Você vai falando, eu vou comer porque eu não lanchei de tarde, né? E depois que a gente faz exercício, a gente precisa lanchar. Gente, essa semana está sendo uma loucura aqui para a gente. E aí é legal que a gente vem para o Vida e Saúde. A gente não consegue almoçar direito, né, Pátia? Mas aí é que a gente consegue nos abastecer e a gente come essas comidinhas gostosas. Eu almocei, almocei comida da Arlete hoje, uma quiche maravilhosa de palmito. E é muito legal quando a gente começa a inserir algumas coisas mais naturais, né? Tipo, o Bruno, meu filho de 10 anos, vai fazer, repetiu a comida e falou que é mais. Ele gostou. Vou até gravar para a Arlete e ver que eu não estou brincando. E olha, o Bruno gosta de às vezes comer um lanche, hein? Se ele gostou da quiche... Ele gosta do lanche ruim, né? O fast food. Muito bom, gente. Muito obrigada. A gente se encontra amanhã às 4 da tarde e tem reprise. Às 9 da manhã, é isso? Às 9 da manhã. Quem perdeu, chegou agora no finalzinho às 9 da manhã, é só ligar na Novo Tempo que a gente vai estar de volta, tá? Então até amanhã. Foi muito bom ter a sua companhia. Tchau. Obrigada. E aí E aí E aí Tchau.